Que tal dar boas-vindas para quem chega na sua casa de maneira personalizada? Pois é, hoje eu trouxe para você um DIY bem facinho. Nós vamos personalizar o nosso capacho de entrada. E você pode usar o seu capacho já usado ou pode comprar um novo. Você pode colocar o nome de vocês, você pode colocar frases engraçadas ou você pode fazer como eu fiz para minha filha. Então, vamos lá! Eis a frase que vamos colocar. Minha filha adora sua cachorrinha e quis colocar em inglês e significa bem-vindo. Espero que você goste de cachorros. Mas você pode colocar a frase que você quiser. Vamos digitar a frase por partes, bem grande, ocupando a página inteira e com letras bold, ou seja, grossas. Depois disso, nós vamos levar para a impressora. As folhas já estão impressas e vamos passar as letras para um papel adesivo, tipo contact. Vamos, com um lápis grafite agora, virar pelo contrário e vamos riscar por trás para podermos decalcar. Feito isso, nós vamos, com um lápis ou uma caneta, fazer os contornos em cima do papel contact para que saia o decalque. Eu usei uma régua para que as letras ficassem bem certinhas. O decalque está pronto. Agora vamos cortar as letras com um estilete e também ajudando com uma régua. E se você quiser os mesmos moldes que eu usei, com os desejos que eu usei para minha filha, o link para download encontra-se no nosso blog. Faça o mesmo para o restante das letras. Agora vamos passar o aspirador, tirando todos os pelinhos soltos para não atrapalhar a pintura. E vamos fixar as nossas letras no nosso capacho. Vamos fixar bem. Começamos a pintura pelos contornos. Vamos com um pincelzinho fino fazer todo o contorno. Eu usei tinta para tecido e dois tipos de pincéis. Um fininho e um mais grosso que vamos usar logo a seguir quando tivermos feito todo o contorno. Com o contorno feito, nós vamos usar um pincel mais grosso, dando batidinhas. Sempre dando batidinhas. Agora está pronto. Não esquecer da parte solta das letras. Fazer da mesma maneira. Primeiro vamos fazer o contorno com um pincel bem fininho. Depois de feito o contorno, com as batidinhas, vamos preencher o meio. Para secar mais rápido, eu usei um secador. Depois da pintura feita, nós vamos retirar delicadamente o papel. E se precisar, vamos fazer os retoques. Quando a letra estiver bem seca, aí você pode colocar a próxima folha. E prossiga pintando da mesma maneira. E dá tudo bem certinho. Nem parece que foi feito à mão. No final, eu resolvi colocar umas patinhas para ficar mais engraçado. Vejam como ficou quase perfeito. Se ficou comigo, vai ficar com você. Eu tenho certeza. Agora vamos levar para a casa da minha filha. E olha lá a cachorrinha que ela adotou e que ela adora. Adote você também, um cachorro. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de assistir os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. Inscreva-se também nas nossas redes sociais. Facebook, blog, Instagram. E fique com um beijo, com muito carinho, só para você.